toda coleção de óculos goggles o frame mx motor color da oakley aqui na alma de praia aqui na alma de praia nós temos uma vasta coleção de modelos de óculos goggles e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a linha dos modelos motor color da oakley antes de estar falando um pouquinho sobre eles a gente vai falar um pouco sobre o que é um goggle o goggle nada mais é que um óculos esportivo usado para esportes radicais é principalmente aqueles que você pode machucar seus olhos então por exemplo ciclismo motocross ciclismo as montanhas motocross é alpinismo esse óculos é usado para sua proteção então aquele óculos que você ou coloca direto no rosto ou usa a copa no capacete né então ele basicamente cabe qualquer capacete no estilo de esporte radical né é um óculos que é feito para proteger a sua visão né ele é um óculos muito irado ele é um óculos que também muita gente curte usar por exemplo em festas em raves do gênero caso queira algo um pouco mais diferente né esse óculos aqui pode estar aí a chamando a atenção mesmo ele realmente é um óculos muito bonito bem bem chamativo mesmo né e falar um pouco sobre as qualidades desse logo em si né ele é um modelo da oakley bem bacana bem bonito né ele é feito e foi e foi todo desenhado pelos melhores designers da oakley né então ele tem esse design que é bem único ele é bem diferente dos jogos tradicionais do mercado ele possui ele é feito aqui no plástico o medro o plástico medro dele é um plástico que é feito de exclusividade da o que você gera um plástico que dificilmente você vai quebrar mesmo cai no chão inclusive pressão esporte é um óculos voltado para esportes radicais ele tem muito mais resistência estão se cair no chão dificilmente vai quebrava arranhava coisa do gênero é um óculos muito resistente e realmente é um plástico importado feito pela própria o que na matriz deles a lente também é feita por eles né então tem uma essência maior então você pode estar por exemplo pegar uma chave pegar um pegar uma agulha pegar uma faca tentar arriscar aqui não vai conseguir né ele é um óculos que é feito mesmo para se cair se acontecer qualquer coisa não vai quebrar é um óculos bem resistente mesmo ele também possui aqui faixa de absorção do suor né as faixas as faixas aqui são bem elásticos podem estar vendo aqui elas ficam bem então acabam cabendo em qualquer cabeça depende do tamanho que você pode estar usando tem aqui o logo da oakley que os pontos estão vendo é esse logo para dar aquele charme e possui aqui o logo da oakley também aqui né em relevo que você pode estar vendo tom sobre tom na parte traseira dele como você pode estar vendo aqui ele tem uma faixa de absorção do suor muito boa dupla na verdade a faixa dupla então cara está praticando aquele esporte vai estar por exemplo fazendo um alpinismo ou vai estar indo nas montanhas vai ficar quente vai soar então ele tem essa faixa de absorção dupla né então se o rosto não vai se machucar se o rosto não vai ficar é não vai acontecer nada né ele é um óculos que vai dar essa resistência vai dar essa proteção e de tudo né ele é um óculos realmente muito bonito e ele também você pode estar usando ele com um lente de grau sem problema nenhum né então caso você usa o óculos de grau você pode estar colocando ele por cima que não vai dar nada é ele é um óculos que é da coleção motor color né a motor color é alguma coisa de coleção dos goggles que tem uma cor bem forte né bem trabalhante com os pontos está vendo esse aqui na minha mão é o motor red né que é o vermelhão bem bonito mas a gente tem também o motor blue né que é um modelo todo azulão também é bem bacana nós temos aqui o motor yellow né que é o mais forte aqui não é um amarelão e que você quer uma cor diferente ou por exemplo seja uma mulher você pode estar escolhendo aqui o neon pink né é um rosa bem forte um rosa bem choque mesmo né e além desses goggles nós temos essa nova mochila né essa nova bolsa porta goggles ela é uma bolsa da ogio né a ogio é uma marca que chegou recentemente na alma de praia e ela é uma marca que lá fora é uma marca que é inclusive rival da ok né eles pontam bastante para quem vende mais mochilas é óculos coisas do gênero né e alma de praia está trazendo agora a ogio chegou esse aqui é um porta-gogo um porta-gogo é basicamente uma mala que você pode estar carregando sem problema nenhum né é uma malinha aqui bem compacta que pode estar levando aí para o seu esporte vou estar mostrando aqui para vocês como você está vendo aqui ela é bem prática né a parte interna dela aqui tem bastante estilo na tempo ela tem aqui o design da ogio e na parte de guardar os goggles aqui é bem forrado é feito de lã mesmo que é bem macio mesmo que você passa a mão você vê como é macio a gente vai proteger bastante os jogos você pode estar retirando são todas removíveis dessas faixas da quinta para você quiser usar para alguma outra coisa por exemplo lá vou sair vou precisar de uma mala você pode retirar antes aqui né sem problema nenhum então você pode aguardar que os seus jogos aqui sem problemas né você pode ver se encaixa perfeitamente é bem reforçado mesmo aqui você pode aguardar aqui nessa parte você pode estar aqui guardando coisas por exemplo para praticar um esporte pode aguardando seu óculos pode aguardando aguardando fone de ouvido celular é tábua de alguma coisa do gênero tem esse espacinho aqui a mais que você está usando e a parte aqui a parte externa além de ser muito estilosa bem bonito aqui que você tá vendo aqui é bem bem marcante bem forte mesmo ela é uma mala que é resistente então cara mesmo se cair no chão não vai quebrar não vai acontecer nada dificilmente ela vai sofrer algum impacto é uma mala bem resistente mesmo dificilmente você vai conseguir ferir essa mala e o que tem dentro dela ela realmente é bem reforçada e esses aqui é toda a coleção de gol que a gente tem nós temos esses jogos e vários outros na alma de praia você pode estar escolhendo todos esses jogos e muito mais inclusive essa mochila na alma de praia ponto com tudo bem